Boa tarde, pessoal. Então, queria convidar o Dr. Rui para fazer a nossa palestra sobre alitose aqui na estande da Uraljet. Dr. Rui, muito obrigado, viu? É uma honra e um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado, Omar. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Eu vou trazer aqui um assunto que eu acho que é bem interessante, particularmente para os cirurgiões dentistas, e que às vezes a gente não tem essa disciplina na faculdade e diz respeito aos nossos pacientes e sobre um problema que afeta muita gente, com certeza. Então, eu queria falar para vocês que nós vamos estar falando sobre alitose, certo? O famoso mau hálito. Então, o problema do mau hálito, ele é um problema que já atinge, já existe há muito tempo, é considerado uma doença. E, na verdade, assim, a gente pode separar alitose de duas formas. Uma que a gente considera a fisiológica e a outra que a gente considera a patológica. A fisiológica aquela que a gente tem todo dia ao amanhecer, de uma certa forma, acorda com um bafinho, ou come algum alimento muito condimentado, alho, cebola. Mas isso o organismo vai metabolizar e vai acabar saindo sozinho. No caso da alitose patológica, é um pouco diferente porque essa precisa ser tratada. E a gente, para vocês terem uma ideia, 96% dos problemas desse tipo de alitose é originário na boca. Então, com certeza, o dentista é a pessoa mais qualificada para fazer esse tipo de tratamento. Certo? Pois não. Mais perto. Melhor assim? Eu queria fazer só uma introdução aqui, em relação à maior especialista que a gente tem no Brasil sobre o problema da alitose, que é a doutora Linda Tarzia. Ela é uma professora, dentista bioquímica da Universidade de Bauru. Ela escreveu o primeiro livro sobre a alitose no mundo. E, no estudo dela, ela justamente se aprofundou nessa questão de como ajudar essas pessoas que têm esse problema. E aí, é o seguinte, como é que a gente pode entender, então, esse problema e a dimensão que ele tem, de uma certa forma, para o público e para os dentistas? Se a gente for pensar, hoje, as estatísticas dizem que 30% das pessoas, da população do país, têm um problema de alitose patológica. Então, nós estamos falando de 70 milhões de pessoas que têm esse problema e que precisam de tratamento. Não é uma coisa que vai sarar sozinho. Mais de 90% dos casos, hoje a gente chega a dizer que são 96% dos casos, a origem do mau hálito e da alitose, ela é bucal. É até interessante, porque a associação maior que se tem em relação à alitose é que é de um problema gástrico. E, na verdade, assim, é muito difícil ser um problema estomacal, a não ser que haja algum problema, uma doença, provavelmente dita, que possa estar saindo do estômago. Então, assim, 96% dos casos é de origem bucal e os outros 4% normalmente são de origem intestinal. E aí, realmente, a pessoa tem uma alitose bastante desagradável. E aí, no trabalho da doutora Olinda, o que acabou acontecendo? Aqui tem uma curiosidade, apenas que eu estou passando, que é uma coisa, o mau hálito é retratado na história como uma coisa muito antiga. Então, tem testemunhos testemunhos na Bíblia, desde a dramaturgia romana, falam de alitose. Mas tem uma brincadeira que a gente faz, que é uma frase do Milor Fernandes, que ele brinca e fala que a alitose, o mau hálito, é o maior anticoncepcional do mundo. E é um pouco de verdade, porque não adianta se a pessoa é bonita e tudo mais, mas se ela tem mau hálito, realmente ela vai ter um problema aí de relacionamento. E aí, só para especificar, em 1874, Owen estudou e descreveu a alitose como uma doença. Então, é uma coisa que é relativamente antiga e que já temos bastante estudos sobre o assunto. E, na verdade, o que acontece? A alitose é uma associação de duas palavras, onde você tem hálito, que é o hálito, o ar expirado da pessoa, e ose, que é uma doença. Então, é uma doença, é um sinal que o organismo está dando de que ele tem algum problema de doença. Então, isso classifica a alitose, então, como uma patologia que precisa ser tratada. Para simplificar um pouco aqui, existem vários fatores e várias coisas que a gente pode falar que dão origem à alitose, né? Mas tem alguns fatores que são muito próprios e que acabam acontecendo em todas as situações que as pessoas têm a alitose patológica. A primeira delas está relacionada à questão da xerostomia. A perda da salivação é, talvez, a primeira coisa que pode se manifestar em uma pessoa que vai levar ela a ter um problema de alitose e de outras consequências bucais. A saliva tem uma função muito importante de lavagem, ela tem agentes e enzimas que protegem a estrutura bucal e também, de uma certa forma, não deixam que essas bactérias que existem, normalmente, na cavidade oral, produzirem esses gases ou causarem doenças. Então, a questão da salivação é uma coisa extremamente importante e é um cuidado que a gente fala, inclusive, durante o diagnóstico odontológico, quando os profissionais vão fazer um trabalho, seja ele qual disciplina for, a falta de salivação pode trazer um resultado totalmente negativo, independente da técnica ou do procedimento que está sendo realizado. Porque ela traz consequências do ponto de vista de bacteremia e de descamação da mucosa e outras consequências por falta da salivação. O exemplo muito básico da relação entre a alitose e o problema de salivação são as pessoas que têm e fazem radioquimioterapia. Essas pessoas, por conta desse tratamento, elas têm praticamente a paralisação da glândula parótida, que são as duas maiores glândulas que produzem saliva. Consequentemente, essas pessoas que já têm uma imunidade baixa e estão sob tratamento forte, com a perda da saliva, ela vai começar a descamar a mucosa, a boca começa a ficar com rachaduras e essas bactérias que ficam na cavidade bucal e que são nocivas e que causam uma série de doenças, acabam produzindo consequências graves e um hálito desagradável. Então, a gente, normalmente, quando a gente vê uma pessoa que está sob um tratamento de quimio e radioterapia, ela tem a boca toda rachada, ela tem uma estrutura bucal muito danificada e, muito possivelmente, ela tem uma alitose bastante forte. Então, esse é só um exemplo de como é que a gente pode estar entendendo a alitose e como é que ela se inicia de uma maneira mais simples. Vocês estão vendo aqui, a gente tem na classificação fatores sistêmicos e uma série de consequências, mas, na realidade, todos esses fatores, eles traduzem neste primeiro passo, que é o grande de salivação. Então, só para exemplificar, pessoas que tomam ansiolítico ou alguns medicamentos que são cardíacos, ele vai ter uma diminuição na salivação. Pacientes que fazem radioquimioterapia, eles têm uma diminuição na salivação. Diabéticos, pessoas diabéticas já têm, por si só, um problema de boca seca. Então, todas essas questões que são interdisciplinares, elas acabam trazendo essa primeira consequência que é a perita de salivação. Na fase seguinte, a gente tem uma coisa que eu acho que é, talvez, muito importante também do ponto de vista dos dentistas, que a gente, às vezes, de muitos anos na minha profissão, a gente sempre se preocupou muito em orientar nossos pacientes quanto à higienização. E muita gente tem, em várias inserções, seja de produtos e tudo mais tal, como é que é feita a nossa higienização diária. E nisso, a gente não vê muita gente falando sobre a limpeza da língua. E nesse estudo que a doutora Linda fez, e a gente acabou também desenvolvendo mais trabalhos, a língua, com certeza, é a maior estrutura da boca e a mais contaminada. Então, isso é interessante porque a gente fala muito de higienização diária, de uso de produtos, mas não se fala tanto na importância da raspagem da língua. Que dentro da ótica da halitose e de doenças que são causadas na cavidade vocal, talvez seja a parte mais importante a ser higienizada. Porque se você limpar suas estruturas dentais, interdentais, o suco gengival e tudo mais, mas não retirar o que a gente chama de saburra lingual, que é onde contém a maior placa bacteriana, provavelmente você vai ter um insucesso no seu trabalho, porque essas bactérias vão começar a atuar de maneira muito agressiva, de uma maneira muito rápida. Então, só para salientar aqui, dois pontos e duas dicas importantes. Primeiro, como é que a gente pode identificar se a gente vai ter um problema de halitose ou não? Perda de salivação. O paciente com salivação e hiposalivação, ele é um paciente predisposto a ter mau hálito, mas é um paciente muito predisposto a ter problema gengival, periodontal, que seja, cárie e outras consequências, as aftas, úlcera e uma série de coisas, por conta dessa importância que a saliva tem na prevenção de doenças, dado que a gente tem essa flora bacteriana extremamente dociva na boca. A outra é, esta placa lingual, que a gente chama de saburra lingual, ela ser permanentemente estável na boca, e aí sim, você tem muito próximo às demais estruturas, esse grupo de bactérias que são extremamente potentes, que causam o mau hálito, porque, na verdade, esses gases são eliminados quando você acaba tendo a ação dessas bactérias com pedaços de mucosa e tudo mais tal, e o desdobramento disso é a eliminação de três gases especificamente, que é o sulfidreto, o metilmetano, e esses gases têm esse odor à base de enxofre, que a gente sente o cheiro. Então, dentro dessa ótica, de uma maneira mais simples, a gente separa, então, a litose fisiológica, aquela que todo mundo tem numa medida, e por que a noturna é muito fácil de a gente entender? Quando a gente dorme, é o período que a gente fica, a maior parte do tempo, sem salivar. A gente fica com a boca mais seca. E essas bactérias que ficam na sabor lingual, elas produzem uma quantidade já desses gases, que ao amanhecer, a gente vai constatar que tem esse odor um pouco desagradável. Só que se começa a falar, começa a tomar o café da manhã, ou mesmo escova os dentes, a salivação começa a atuar, e isso vai embora naturalmente. Quem não tem esse processo, ele entra numa espiral de estar produzindo mais bactéria, está com mais ressecamento, e isso vai causando um problema de aumento desse nível de halitose, com consequente aumento desse odor desagradável. E o que é a gente, na pesquisa dela, a gente ressalta, então, que para tratar um paciente que tem halitose, dado que é multifatorial, então, a pessoa está tomando uma medicação cardíaca, que causa o problema de ressecamento bucal, que vai, associado a sabor lingual, vai desencadear, ele não pode parar de tomar o remédio cardíaco, porque é o tratamento, mas isso a gente sabe que vai trazer um problema de ressecamento. Então, de olho em tudo isso, o que ela pensou? Em desenvolver algum tipo de tratamento, que as pessoas compensassem essa falta de salivação, e, de uma certa forma, também conseguir eliminar essas bactérias, que são as mais nocivas, tanto para as doenças bucais, quanto para o problema do mau hálito. E ela precisava, no mercado, desenvolver um produto que tivesse uso diário, porque você tinha que fazer um tratamento diário, porque essa flora se forma todo dia, o ressecamento fica permanente, e aí você precisava, então, ter uma terapêutica diária, complementando a higienização bucal, para fazer com que essa pessoa deixasse de ter esse problema, e, consequentemente, teria uma saúde bucal melhor, dado que eliminaria essas bactérias que também causam as doenças. E ela pesquisou no mercado, na época, e o produto mais utilizado, e tecnicamente bastante eficiente, que ela encontrava, para a utilização de bacterimia bucal, é a clorexidina, que acho que todo mundo conhece, profissionalmente, é o produto que a gente mais indica em situações de onde a gente precisa ter uma desinfecção bucal importante, uma proteção bucal importante contra essas bactérias, só que a clorexidina, ela é extremamente eficiente, porém, ela tem um limite de utilização. A gente, normalmente, quando indica a clorexidina, a gente indica por um período curto de tempo, de 7 a 10 dias, porque, a partir desse prazo, ela passa, sim, aí, devido à sua potência de atuação, causar certos problemas, como edemaciamento de língua, descamação da mucosa, ou seja, ela começa a prejudicar o ambiente bucal. E ela tinha, também, um outro detalhe, que, assim, pelo fato da clorexidina ser extremamente potente, ela não tinha o poder seletivo de eliminar essas bactérias. Então, ela eliminava as bactérias ruins, que causam o hálito, que causam as doenças bucais, mas eliminava a flora bacterial positiva, que a gente tem na boca, e que tem uma importância, desde a parte de digestão e tudo mais tal, que são bactérias que precisam ser preservadas, porque elas têm uma função positiva na boca. E, então, ela se deparou nessa situação, e ela não conseguia ter, então, produtos à base de clorexidina que mantivessem esse tratamento e pudessem trazer conforto para essas pessoas para tratar da halitose no primeiro momento. Aí, lá na Universidade de São Paulo, em Bauru, e, como eu falei, ela é uma dentista e uma bioquímica, ela conheceu um gás que é muito utilizado em várias coisas, como desinfecção de água, produtos orgânicos, e porque ele libera oxigênio puro. Então, o oxigênio puro tem uma atividade bactericida muito importante, porque as principais bactérias que causam as principais doenças, e não só bucais, mas sistêmicas também, elas são anaeróbicas, elas vivem em ausência de oxigênio. E, então, o oxigênio conseguia, sendo, de certa forma, ele era puro, né, ele era nascente, ele nascia na hora ali, ele não era contaminado com esse ar que a gente respira, fazer esse processo de bacteriemia bastante importante, e, a princípio, ele não teria contraindicação, porque o oxigênio não tem uma contraindicação, mas, pelo contrário, se vocês estudarem a respeito da importância do oxigênio no sistema fisiológico nosso, vocês vão entender que, assim, para tecido, para circulação, para cicatrização, para uma série de processos benéficos, o oxigênio também é importante. E, então, ela tentou desenvolver um produto que fosse a base de oxigênio e que pudesse ser usado todo dia e, através desse dióxido de cloro, ela tentou, então, desenvolver um produto com essa formulação. O problema é que, quando você tentava engarrafar ou fazer alguma coisa com esse produto, ele não tinha estabilidade, essa substância. Ela tinha o efeito Coca-Cola, você abria, você utilizava uma vez, o gás saía e você perdia isso, a capacidade de bacterimia dele. E ela, na Universidade de Bauru, no centro lá de pesquisa, ela conseguiu elaborar uma fórmula que estabilizou esse gás, esse dióxido de cloro, de tal forma que a quebra de liberação de oxigênio e cloro, numa quantidade menor do que a gente tem água, que também é um oxidante, ela ocorresse quando o produto toca em saliva. Então, tocou na saliva, existe uma quebra desta estabilização, que libera cátios e ânions e você tem, então, liberação de oxigênio nascente, puro, e cloro. A combinação dessas duas coisas permitiu que esse oxigênio eliminasse essas bactérias e o cloro, como uma destringente, permitia que ele entrasse em determinadas regiões extremamente difíceis de ser higienizada, como papila lingual, suco gengival, e estabelecesse um efeito mais ainda resolutivo. A partir daí, então, ela desenvolveu esse produto para o tratamento da litose, que era o exercício que ela estava desenvolvendo para matar essas bactérias. E conseguiu desenvolver, então, um produto enxaguante bucal para a utilização diária, que conseguia ter o mesmo efeito, as pesquisas que foram feitas para verificar nível de bacteremia, foram feitas com bactérias todas as bactérias que causam problemas bucais e algumas com problemas sistêmicos, e o produto matou exatamente igual a clorexidina. Então, ele tinha a potência da clorexidina e não tinha contraindicação por ser oxigênio. Dito isso, ela tinha, então, uma outra questão que era, ela conseguiu, então, resolver um problema que era dessa questão da bacteremia. Só que, o que acontece? Ainda existiu o problema da boca seca. Eu estou passando rapidamente aqui, porque depois eu passo inclusive a apresentação para quem quiser, que aqui fala um pouco mais de toda a dinâmica de halitose, como ela é multifuncional e tudo mais aqui, são todas as questões que a gente tem de nomenclatura para halitose, todas elas causam a xerostomia, sabor raringual e halitose, que é um pouco do que eu falei lá atrás. E ela tinha, então, de uma certa forma, resolvido o problema de ter uma substância que pudesse ser usada todo dia e que eliminasse essas bactérias negativas e como uma vantagem ainda, a reação química que acontece na boca com o produto dela, ela é feita num pH de 6.9, que é muito importante também, porque é o pH de equilíbrio para manter as estruturas bucais mais conservadas. E ali tem uma outra vantagem que, como o oxigênio matava essas bactérias anaeróbicas que causavam halitose, eles preservavam a bactéria e a flora boa. Então, ele é seletivo, ele só mata a bactéria ruim e não interfere na flora positiva da boca. Então, ela conseguiu alguns ganhos com esta formulação dela. E aí, ela resolveu, então, de uma certa forma, ela estava com o produto para passar para os pacientes dela. Para vocês terem uma ideia, ela tratou, ela fez um tratamento e o trabalho dela foi em cerca de 5 mil pessoas em Bauru que tinham o problema da halitose e começaram a usar o produto e tiveram um resultado bastante eficiente com relação à halitose. Só que continuava o problema, então, de as pessoas faziam esse bochecho e o gargarejo, que é bem importante, mas durante o dia ela tinha um ressecamento bucal ainda, que prejudicava a manutenção e a estabilidade da cavidade bucal. E aí, ela acabou desenvolvendo, então, um gel que já existia no mercado algumas 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 fórmulas ditas saliva artificial que são utilizadas em pacientes que têm tratamento de perda de salivação e, mas assim, não existia nenhuma saliva artificial que tivesse ação bactericida ao mesmo tempo. Então, eu tinha a omectação bucal, mas não tinha o efeito de desinfecção. Então, ela desenvolveu a partir do trabalho dela um gel que é uma saliva artificial com uma densidade bastante interessante, ele preserva e fica umectando a boca durante bastante tempo, associado ao oxigênio, então, ele tinha duas funções, além de umectar a estrutura bucal, ele conseguia de uma certa forma equilibrar e não deixar que essas bactérias se manifestassem e causassem o problema da litose. Então, de uma maneira muito simples, assim, até pelo meu tempo aqui, tem duas coisas que eu acho que são importantes de colocar aqui para vocês. Primeiro que, assim, a litose é uma patologia que está no limbo e é uma ótima oportunidade para os dentistas até porque o cirurgião dentista é a pessoa indicada para tratar da litose. Porque hoje quem tem problema de litose, ele procura o gastro, ele procura o otorrino e ele procura o dentista. O gastro não tem a mínima ideia do que fazer, vai dar algum tipo de antibiótico, alguma coisa, vai perguntar se ele tem algum tipo de lesão ou algum problema gástrico, não vai ajudar. o otorrino também não vai ajudar porque, na verdade, os problemas que acontecem tanto gástricos como otorrino que favorecem o problema da litose são as consequências desses problemas. Então, assim, quem tem problema de desvio de séptimo, tudo mais tal, ele vai respirar pela boca. Então, ele vai ressecar mais a boca e você vai criar um ambiente de ressecamento. se você tem muito corrimento nasal posterior e tudo mais tal, o que que ele vai acontecer? Esse muco, ele vai descer e ele vai parar na parte posterior da língua aumentando a sabora lingual. Se você tem problema gástrico, o refluxo sobe e aumenta a sabora lingual na língua. Então, na verdade, o objeto principal do tratamento é a boca. e o tratamento relativamente simples porque a gente precisa ter a utilização de um bactericida diário que controle essas bactérias e um produto que faça, então, a omectação e, se possível, a desinfecção bucal. Com isso, você consegue corrigir o problema da litose, dado que você não pode interferir em algumas coisas que estão causando o princípio do início do processo da litose. É lógico que tem gente que tem a litose e uma boa parcela por uma questão apenas de higienização. E a gente tem 35% de resolução dos casos de a litose restabelecendo a limpeza da língua e utilizando um agente bactericida como auxiliar de higienização. Isso, por si só, já melhora. Mas, acho que, assim, acho que é uma grande oportunidade para a odontologia porque é uma disciplina que atinge muita gente, interfere em relacionamento pessoal. As pessoas que têm a litose, elas têm problema em relacionamento pessoal, problema em relacionamento profissional, são pessoas que são mais tímidas, algumas têm vergonha, e o que é muito grave e muito sério é que uma grande parcela que tem a litose não sabe que tem. A gente tem um fator que se chama fadiga olfativa. Quando vocês passam o perfume de manhã cedo, chega no final do dia, alguém vem te complementar e fala nossa, como você está perfumado. Aí você fala eu estou perfumado? Não estou sentindo mais. Porque essa fadiga olfativa, quando você fica com cheiro muito tempo, você se acostuma com ele e não percebe mais. Um terceiro percebe. Então tem muita gente que tem um problema de mau hálito e ele não sente o cheiro. E falar para alguém que a pessoa tem mau hálito é uma coisa bastante delicada e o nível de intimidade tem que ser bastante grande porque você é bem capaz de perder o amigo, o namorado, a namorada por causa disso. O cara vai se ofender e você está dizendo que eu tenho bafo. mas acho que assim, é uma coisa séria porque essas consequências comportamentais elas fazem diferença na vida das pessoas. A gente trabalha com esse público, sabe o quanto eles sofrem por tentar e necessitam de uma ajuda para não ter esse problema. E eu acho que hoje, então, através do trabalho dela, a gente tem soluções bastante interessantes do ponto de vista de ajudá-los a amenizar ou resolver o problema. Não curar efetivamente porque às vezes você depende de fatores sistêmicos. Mas acho que esse é o que é a mensagem mais importante que eu acho que a odontologia precisa se apropriar do tema da litose dado que tudo isso acontece dentro da área que a gente interfere. Acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Tudo bem? Ok, então. Obrigado. Mais uma vez, se vocês quiserem a apresentação, eu passo para vocês depois. Doutor Rui, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, não vai embora que vai ter um sorteio aqui, tá? Quando é que está a minha sacola ali? Um momentinho, deixa eu pegar lá. todo palestrante está recebendo uma escova sônica da Arojeti e também um kit da Odomed. Só que como o doutor Rui não precisa do kit da Odomed, alguém vai ganhar um kit da Odomed. Muito obrigado, muito obrigado pela presença, pela palestra. vocês sabem que os palestrantes daqui não recebem, eles são convidados, eles falam de livre e espontânea pressão ou vontade, né? E eles são parceiros nossos, a gente tem muita parceria na indústria, né? É uma maneira da gente dar um pouquinho do tanto que a gente recebe, né? do desenvolvimento, do nosso próprio trabalho, dos recursos que a gente recebe. Então, opa. Só para vocês entenderem a parceria que a gente tem com a Arojeti que é super importante, primeiro dizer assim, a gente tem reforçado muito que para a higienização, eu falei para vocês a importância de limpeza de língua e tudo mais tal, particularmente em alguns tratamentos, principalmente quem usa prótese, implante e tudo mais tal, a questão da utilização deste tipo de instrumento com o Arojeti é super importante. A gente não consegue fazer a higienização tão eficiente sem o uso desses produtos. Isso a gente já fez trabalho, já constatou e o que foi interessante é que a gente acabou fazendo até uma parceria porque a gente estava usando em algum momento até os produtos da Odomed com com o Orojeti. Então, você tinha a capacidade de fazer a limpeza que é maravilhosa com equipamento e com um produto que tinha um bactericida legal e que não causava efeito. e era uma coisa meio nova porque assim quando a gente e alguns dentistas falavam eu punho algum tipo de produto ele oxidava ele dava problema num aparelho. Esse como é a base de oxigênio e ele tem basicamente água ele não faz essa oxidação. Então é só para primeiro dizer que hoje pelo que eu conheço e a gente estuda eu trabalho com isso com higienização não conheço nenhum outro produto igual com a qualidade que eles têm. E aí a gente acabou falando assim vamos tentar fazer uma brincadeira juntos aí e tem sido muito legal muito obrigado pela confiança. Muito obrigado doutor Rui. E não esquecendo de falar que é um produto brasileiro um produto de desenvolvimento brasileiro a nossa indústria odontológica mandando ver na plateia de implantodontia em todos os todos os níveis né. Bom então doutor Rui isso aqui é um presente para você uma escova Sonic JET personalizada eu sei que você já tem uma então vai ficar com duas uma para você e para a tua mulher. Agora separadamente separadamente é. Ó pessoal então agora vamos fazer o sorteio né. Quantas pessoas estão participando aqui? Uma, duas seis pessoas alguém foi embora então a chance é que quase 15%. Eu vou precisar de um voluntário um voluntário um voluntário um voluntário é não tô é é é ó ó você sabe que o voluntário não ganha né sabia disso quer voltar? Não? Ó ó vem aqui vem aqui vem aqui eles querem ver você então assim vamos lá qual é o seu nome? Maria Clara Maria Clara Camargo Maria Clara Camargo Maria qual que é a definição você é estudante de odontologia? Não tá na escola que ano você tá? Segundo ano do ensino médio Segundo ano do ensino médio e você também? Faculdade de odontologia? bom vamos lá qual que é a definição de voluntário pra você por favor uma pessoa que ajuda uma pessoa que ajuda alguma coisa de alguma forma sem querer nada em troca muito bem né doa de si né por exemplo você agora você ia participar do sorteio mas perdeu a oportunidade pra ser voluntária olha só valeu a pena olha só gente então a gente sabe que o voluntário todos nós somos voluntários e ajudamos né mas o voluntário que se propõe a fazer alguma coisa ele deixa de assistir um vídeo no Netflix né ou de ficar com ficar sem fazer nada né ou ficar vendo o Instagram o Youtube pra ajudar né pra ser voluntária e ela no caso dela ela deixou de participar do sorteio né pra ser voluntária em homenagem aos voluntários né nós estamos então dando essa escova pro voluntário e você ganhou uma escova da SonicJet parabéns obrigado gente próxima palestra vai ser ah tem mais uma coisa ah vem aqui vem aqui agora tem mais isso aqui você não vai ganhar não adianta escolhe o número de 1 a 31 28 28 alguém faz aniversário dia 28 aqui você você não vale né o número de 1 a 12 7 7 alguém faz aniversário em julho outro outro número 9 9 meu Deus do céu de 1 a 31 menos 28 22 22 alguém faz aniversário perto do dia 22 25 doutora Sara essa foi difícil esse aqui é um kit da Odomed ele vem com gel pós-operatório muito legal depois dos implantes você dá esse kit para ele elimina bastante a infecção também tem um um enxaguante bucal e um spray é um spray para litose o Odomed Pro ele é ele é o ele é um pouquinho mais forte que o Alicare ele é para o uso de profissional mas ele também pode ser usado em casa em uso contínuo ele não tem a o desafio de você usar uma cloroxidina nós não representamos nós somos parceiros deles mas se precisar comprar a gente dá um jeito a Odomed está aqui do lado tá bom? Obrigado